Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre como se preparar para o carnaval com a nutricionista clínica e esportiva Clara Raman e o preparador físico Flávio Cetani. Desde a presidente da velha guarda, passando pelo diretor de ala, até a passista da escola. Vamos ver as dicas dos profissionais do samba para atravessar a avenida com saúde e energia. Para outubro já começa a ter uma alimentação mais equilibrada. Eu vou na nutricionista para fazer um tratamento já equilibrando, para ter força, caminhada. Pelo menos duas, três vezes por semana a gente faz uma caminhada de meia hora, uma hora. Eu acho que uma boa hidratação, tomar muito líquido, alimentação leve e a prática de esporte. Uma caminhada, nadar, correr, andar de bicicleta, ou seja, tudo é válido. Porque senão, como é que a gente vai atravessar a passarela do samba aqui de São Paulo? Não aguenta, né? Um dia antes do desfile eu procuro descansar a musculatura, porque é muito puxado. Então eu me alimento com uma alimentação regrada, com bastante proteína, muita água, muito suco, muita fruta. Esses são os cuidados que a gente tem que ter no dia do desfile. O que chamou a atenção de vocês aí nessas falas? Eu acho que eles estão falando como profissionais, né? Realmente, eu acho que o desfile dura 25, 30 minutos para quem está desfilando na avenida. Não é uma eternidade. Para um profissional que está lá carregando peso, que precisa performar, que está todo mundo de olho nele, realmente o peso é muito maior e a pressão é muito maior. Para quem está se divertindo, o cabelo precisa preparar o ano inteiro para desfilar na avenida. É só ele estar com vontade de fazer, tomar duas cervejinhas antes para dar alegria. Claro, mas eu acho que é isso mesmo. Ali é uma atividade física, aquela avenida, na verdade, onde as pessoas vão ficar se movimentando o tempo inteiro, contraindo a musculatura, muitas vezes até carregando um peso em cima. Então é diferente de, por exemplo, andar por uma avenida aí com roupa esportiva, com tênis ou mais descontraído. Então, às vezes a fantasia é pesada, muitas vezes é um horário aí que o corpo está acostumado a descansar, ao invés de contrair músculo. E para mulheres, especialmente, muitas delas estão ali fazendo uma atividade física no salto ainda. É, então tem essa questão também, é claro, quando o salto, né? É, que incomoda, né? É difícil performar esse salto, né? A atividade muscular de panturrilha, de perna, também é maior, tudo, o desgaste é maior. Então, eu acredito que seja mesmo uma atividade bem concentrada na hora. Não é à toa que toda festa de casamento termina todo mundo sem salto. De chinelo, né? De chinelo. Hoje virou até moda, né? Distribuir chinelinha, porque é difícil mesmo ficar em cima do salto o tempo inteiro. Agora, para quem não precisa aí, o fulhão que vai ali para o bloco, melhor em termos de roupa, calçado... Claro, claro, quanto mais possível, tênis, é isso aí. Quanto mais confortável, melhor. Dry fit, vai suar bastante. Isso já vai simular uma caminhada, é. Essa caminhada que ele falou, é melhor uma caminhada três vezes por semana. O bloco é uma caminhada, um pouquinho mais intensa, com outros aditivos, mas ainda uma caminhada, né? Pensar com uma caminhada. É, exatamente. Agora, tem gente que faz uso da vitamina C para encarar esses dias. É uma boa opção, Clara? Olha, eu acho que uma alimentação equilibrada antes aí, né, ajuda muito mais do que tomar vitamina C. Mas quando a pessoa não tem muito tempo aí para se preparar, como é o caso de hoje, sexta-feira, o carnaval já está começando, então, como vai ficar muito tempo, eu até havia comentado aqui, muito tempo sem dormir, com privação de sono, fazendo mais exercício do que o usual, gastando mais energia, comendo em horários, né, que não são horários habituais, às vezes até comendo menos, enfim. Como o metabolismo está funcionando mais rápido, está sendo exigido, na verdade nem funcionando mais rápido, mas sendo exigido mais, a imunidade cai um pouco. Então, aí, nesse sentido, sim, vale a pena tomar ou uma vitamina C ou algum outro antioxidante. Eu vou falar de um suplemento aqui, qual que é a sua opinião sobre glutamina para essa função imunológica? Olha, há controvérsias, tá? Na nutrição clínica, a gente sabe que é muito mais aproveitada a glutamina endovenosa, e a gente sabe disso vendo em pacientes internados, enfim, que a gente tem condições de fazer essa administração. Então, o que é isso, rapidamente? Sim, a glutamina, ela é um aminoácido, tá? E ela trabalha, na verdade, a gente faz a glutamina até do glúten, né? Isso. Então, se você quiser comer um macarrão e ir depois, lá no dia seguinte, fazer a sua prova de carnaval, dá uma compensação já muito boa, porque a absorção vai ser boa. Na verdade, a glutamina é um aminoácido que a gente consegue de outras fontes. A gente faz a glutamina no nosso povo. Consegue fabricar internamente. Então, eu não sei ainda, há uma controvérsia, se a suplementação, ela tem a mesma absorção, ou se ela degrada. Para esse objetivo imunológico. Para esse objetivo imunológico, intestinal e... E quanto ao uso de energéticos? O energético, o que é o energético? O energético, eu vou falar do energético tradicional, porque ter o light que não tem açúcar, aí ele tem pouquíssima energia, ele vai ter só um estimulante. Então, vamos pensar no tradicional, que tem um pouco de açúcar e tem um aspecto estimulante ali, que é até considerável para algumas pessoas, são mais sensíveis, elas sentem o efeito daquilo, né? Tem o efeito adrenérgico, te deixar mais ligada, mais espilhada. É similar a tomar um café, vai, mas... Tendo que o café, você teria que colocar mais açúcar do que ele, você coloca normalmente para ter o efeito energético. Eu acho que é uma alternativa fácil, vai, digamos assim, no meio da... Você está começando a ficar com sono lá, no meio da festa, tal, o que eu vou fazer? Estou aqui no meio do baile, não vou arrumar comida, não vou arrumar nada na rua. Acho que o energético pode ser uma alternativa. Não acho que ele é uma boa opção para, continuamente, você ficar repondo eletrólitos e energia. Para uma situação específica. Uma situação específica. É, eu acho que o energético, assim, ele precisa ser visto com muita cautela. Primeiro porque ele é um irritante gástrico. E carnaval, geralmente, as pessoas estão ali bebendo bastante bebida alcoólica, mais do que o usual. Acontece muitas vezes a gente fazer a mistura, a mistura, a bebida com o energético. Que é, inclusive, uma mistura contraindicada, porque o álcool tem um efeito depressor do sistema nervoso central, enquanto que o estimulante é o contrário. Então, é uma briga ali, danada no seu corpo, né? Mas, então, mas aí é por isso que as pessoas tomam... Desidrata mais ainda, né? O álcool também está desidratando, um está se estimulando, o outro está te deprimindo em relação ao sistema nervoso central. Então, assim, é controverso. O que eu indicaria? Se você está, se a pessoa, né, está acostumada, o folhão está acostumado a fazer uso já de uma bebida energética, usa com moderação conforme já vem utilizando. Carnaval não é hora de experimentar nada novo. É porque acontece, né, como o outro. Nem combinações novas. Muitas pessoas saem do trabalho e já querem encarar o carnaval e num horário que elas estão acostumadas a dormir. Então, qual que é a dica aí? Mas tem uma vez por ano também, né? Descansa bastante antes. Né? Faz uma semaninha mais light antes. Mas falando do energético, eu acho que a função dele nessa mistura é exatamente essa. Como o álcool, a partir de um certo ponto, vai ser um depressor do sistema nervoso, o pessoal coloca o energético para atrasar esse efeito, né? Sim. Para conseguir prolongar um pouco mais a gandaia. A ideia é essa. Mas, claro, que tudo tem preço nessa vida. Depois o corpo cobra e fica mais caro. Exatamente. Falta da questão de descansar, Clara. O sono é outra coisa que fica prejudiciado. O sono é o alimento. Essencial, né? Recuperativo. Quem conseguiu dormir bem a semana antes do carnaval, porque que nem mesmo os profissionais do samba estavam comentando, que a alimentação aí próximo do carnaval fica mais regrado. E até uma sambista comentou que o quê? Que ela descansa. A musculatura dela, um dia anterior, é só para o descanso. Tá? Nos outros dias ela está ali treinando, enfim, porque ela precisa estar condicionada. Então, a ideia é essa. Não conseguiu descansar para o carnaval? Queimou a largada? Já foi com tudo? Então, tenta ter a pausa do descanso no carnaval quando der. Tá? Sabendo que depois o corpo vai pedir um descanso a mais. Mas e pequenos cochilos fazem efeito? Se você não está conseguindo dormir oito, nove horas e tal, pequenos cochilos ao longo do dia e tal. Por isso que é legal não exagerar no energético no carnaval. Para a hora que você está realmente cansado e tem condições de descansar, tá? Na pausa do carnaval, entre um desfile e outro, entre uma apresentação e outra, entre um bloco e outro, enfim. Vale a pena relaxar e descansar o máximo que você conseguir, se alimentar bem, continuar se hidratando, tomar um banho e voltar. Aí o carnaval acabou, chegou a quarta-feira de cinzas, é hora de pegar no batente. Qual é a dica aí para essa volta saudável com energia, Flávio? Se tiver feito tudo o que a gente está recomendando aqui, vai estar bem preparado para voltar. Vai estar um pouquinho cansado na quarta, quinta-feira, mas vai estar bem preparado. Se tiver entregado para o capeta ou carnaval, vai ter bastante dificuldade. Vai ter muita dor de cabeça. Nesses dois, três dias. Dor de cabeça, de estômago, de não conseguir pensar, pesado, intoxicado. Aí vai ter que correr atrás do rabo, vai ter que corrigir. Mesmo os alimentos muito irritantes, gástricos, do que você já consumiu no carnaval. Então, evitar café, apesar que a pessoa vai querer ficar acordada. Mas comer uma alimentação leve e se hidratar muito, muito. Recadinho final, então, para curtir o carnaval, Flávio? Recadinho final é que você começar a se preparar nesse carnaval para o próximo carnaval. Não deixe para se preparar um dia antes, como é esse caso agora. Se prepare desse carnaval para o próximo. Para ter uma performance melhor. Aí você vai chegar inteiro. Claro. A dica que eu dou é divirta-se do jeito que a pessoa quiser. Cada um tem o seu jeito de se divertir no carnaval. Mas lembre-se do básico, que é a hidratação. Vai beber álcool, não vai consumir álcool. Beba água ou água de coco. Tem gente até que faz uso de Gatorade, porque realmente é calor, sua muito, gasta muito. Então, já recupera também os eletrólitos. E evite comer mesmo as comidas. Muita comida de rua, comida crua. Mas também não esquece de comer, porque precisa repor energia. Dorme quando der para dormir, mas dorme. Tá certo. Obrigada, então, pelas dicas. Bom carnaval. Obrigada, bom carnaval. E nós chegamos ao final desta edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, você encontra no cemais.com.br barra jornalismo. No nosso portal de conteúdo, você pode ver quando quiser os nossos programas anteriores. E ainda pode assistir a reprise do JC Debate, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E a uma hora voltamos com mais um programa. Um ótimo carnaval para você. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho